Música Júlio no estímulo para os surfistas de Niterói, a Associação de Surfe Local organiza há alguns anos um circuito regional. O RUC apoia essa iniciativa a abrir espaço agora para a segunda etapa da temporada de 2011 que rolou nos dias 13 e 14 de agosto. Mandando a frase, sem intenção de coerência, coesão e craze, respeitando a fonética das fases mestres do cotidiano. Nos dias 13 e 14 de agosto, foi realizada na Praia de Itacoatiara, em Niterói, a segunda etapa do circuito ASN de Surfe Amador 2011. O evento contou com mais de 100 competidores divididos em 7 categorias. O mar não passou de meio metro, mas a formação era boa. A decisão da iniciante foi a primeira a ir para a água. Matheus Rodrigues confirmou seu favoritismo e venceu com folga, largando na frente no ranking, já que essa categoria não foi disputada na primeira etapa. Matheus Faria levou o melhor na categoria júnior, que teve a final composta por 5 surfistas e 47 ondas surfadas. Na Grandmaster, Guilherme Reis, o guita, venceu mais uma. Com 100% de aproveitamento, disparou na liderança do ranking. Entre as meninas, a festa ficou por conta de Wendy Guimarães, que encontrou as melhores da bateria e manobrou com consistência. Destaque desde a primeira fase da competição, Pedro Dodaro fez bonito na final da categoria Open e desbancou Thiago Vilar, segundo colocado, Bernardo Borges, terceiro e Eric Gonçalves, quarto. Em busca de capital, hip hop alternativo, direto do rico. Com vocabulário, sentimento e nunca foi niquita, tá aqui livre. Eu adoro averbal, nem fiz do lote.